Olá, muito boa tarde. Aqui é o professor Henrique Littayt do canal Lógico Online. Seja muito bem-vindo para a nossa revisão da OEA. Esse material é a primeira parte de química, material de química da OEA. Conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Milano, levanta, senta bem ali naquela cadeira azul, que você vai ficar abrindo a porta. Eu aconselho a pegar, todos vocês, peguem papel e caneta e anotem tudo detalhadamente. O arquivo dessa aula vai ficar disponível no link do nosso canal. Então vai ficar bem interessante, bem legal para estudar. Então vamos começando aqui. Química 2019, conhecimentos gerais. Leia o texto para responder as questões 73 e 74. Na estação de tratamento de água, chamada OEA, diferentes substâncias químicas são adicionadas à água nos diversos tanques, por onde ela passa. No tanque de floculação, por exemplo, a adição de certas substâncias químicas estimula a formação de composto gelatinoso, o hidróxido de alumínio, que provoca a aglutinação das partículas de sujeira. Essas partículas aderem ao composto gelatinoso, formando flóculos sólidos do tamanho maior, que são facilmente sedimentáveis. Considerando o processo químico, questão 73. Considerando o processo químico que ocorre no tanque de floculação, pode-se concluir que as substâncias adicionadas à água nesse recipiente foram... Ele está falando aqui tanque de floculação. Tanque de floculação é esse aqui. As substâncias relacionadas são o AL2, essa é o 4 e 3, e a outra é o CAO. O nome dessas substâncias são, respectivamente, isso aqui vai ser o sulfato de alumínio. E esse aqui, é claro, é o óxido de cálcio. A pergunta do programa, nesse caso, é apenas nomenclatura. Ele quer saber qual é a resposta certa. Qual a substância, né? Sulfato de alumínio e hidróxido... Óxido de cálcio. Sulfato de alumínio e óxido de cálcio. Resposta certa, letra B. Questão 74. A substância química gelatinosa... Substância química gelatinosa? Que diabos a substância está aqui? Hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio é o ALOH3. O ALOH3 é uma base. É uma base. Vamos dar uma lida aqui no que ele quer. A substância química gelatinosa, formada no tanque de floculação, ele fala que apresenta caráter... Bom, tem que apresentar caráter básico, porque é uma substância básica que a gente está falando, está colocando aqui, caráter básico. E o valor de pH? Esse pH tem que ser menor que 7. Desculpa, rapidinho. Se é básico... Desculpa, é porque tem um pequeno detalhe aqui. A escala de pH, ela varia de 0 até 14. 7 é o pH neutro. Qualquer pH menor do que 7, chama-se pH ácido. Qualquer pH maior do que 7, chama-se pH básico. Para ser relacionado. Tá bom? Esse pH aqui, ele é o quê? Ele tem que ser maior do que 7. Beleza. Ao combinar-se com ácido, essa substância forma... Olha, esse pH aqui, maior do que 7, bacana. Beleza. É um ácido. Vamos lá. Ácido. Essa substância que ele está falando é uma base. Um ácido, quando reage com uma base, produz o quê? Produz sal mais água. Reação de neutralização, né? Ocorrendo uma reação de... A reação no caso é reação de neutralização. Bora fazer nossas tarefas primeiro no ateliado. Depois, entre 13 e 15, a gente já começa a outra parte. Tá bom? Reação de neutralização. Qual seria a resposta certa nesse caso? Base, comando Q7. Tem que ser sal e água. Reação de neutralização. Resposta certa, letra C. Questão 75. Questão bem legal. Bem fácil, bem direta. Vamos lá. Questão 75. O gás butano é um combustível não renovável derivado de petróleo, cuja combustão incompleta ocorre quando a quantidade de oxigênio é insuficiente para que ocorra combustão completa. Ele deu a equação aqui. Considere a equação da reação de combustão incompleta do gás butano. Dois mols de C4H10 reage com 9 mols de O2, produzindo 8 mols de monóxido de carbono e 10 mols de água. A massa do gás de monóxido de carbono formada. Quando 522 kg de gás butano sofre combustão incompleta numa reação de rendimento total é de quanto? Esse cálculo estequiométrico. Quando nós fazemos cálculos tequiométricos, nós temos que relacionar o que é dado com o que é pedido. Na unidade dada, na unidade pedida. O que foi que ele deu? Ele deu uma massa de gás butano. O que ele quer? Ele quer uma massa de monóxido de carbono. Deixa eu escrever isso aqui detalhadamente. Monóxido de carbono. Na primeira linha, senhores, quando eu faço cálculo estequiométrico, eu tenho que relacionar o que a equação diz. No caso, tem que colocar massa necessariamente em gramas. Só que, quando você observa que tem quilogramas, a gente pode colocar direto a proporção. Por exemplo, aqui na parte da massa de butano, o que está escrito aqui? Aqui está escrito que eu tenho dois mols de butano. Ou duas vezes a massa de um mol de butano. Duas vezes a massa de um mol de butano. E um mol de butano vale quanto? 28 gramas por mol. Mas, eu posso fazer assim, olha. Duas vezes 28 quilogramas de butano. Eu coloco logo para quilogramas. E, portanto, todas as unidades que eu vou trabalhar, já que é um raciocínio de massa para massa, eu posso jogar necessariamente para quilogramas. Então, vai ficar duas vezes 28 quilogramas e está para a massa de monóxido de carbono. Está aqui, oito vezes. Quanto que é o monóxido de carbono, a massa dele? Vale? Eu fiz errado. Aqui não é 28 não, está aqui, está escrito 58. Muito obrigado, tá, Milano? Então, é oito vezes 28 quilogramas de monóxido de carbono. Então, o que é que diz o problema? O problema diz que se eu tiver 522 quilogramas de butano, eu vou ter quanto de monóxido? Eu vou ter X. Fazendo o cálculo aqui, vai ficar quanto? 522 multiplicado por oito, multiplicado por vinte e oito, dividido por duas vezes 58. Nesse caso específico aqui, pessoal, eu fiz meio aqui direto, só para a gente ganhar tempo. Vai ficar quanto? Vai ficar mil e oito quilogramas de monóxido. Fala. É porque é uma proporção de massa para massa. Como é proporção de massa para massa, eu colocaria grama para grama, para descobrir gramas. Coloca logo para quilograma direto, tá bom? Não tem problema não, mas só um detalhe, a pergunta do rapaz até que foi levemente útil. Porque o que ocorre aqui é que como é a proporção de massa para massa, eu posso colocar tudo em quilogramas direto. Mas, se fosse uma proporção de mols para massa, massa para volume, massa para número de moléculas, tem que ser o padrão gramas, tá bem? Eu só fiz uma... Um resumo, né? Um resumo, né? Então vamos lá, continuando aqui. Qual a resposta certa? Letra D, de doido. Querido José, tira a bolsa em cima da mesa, coloca os cadernos e os materiais, comece a fazer as tarefas e os exercícios, tá bom? Os exercícios estão naquela parte chamada agenda, não é verdade? Tá bom. Questão 75. Ele fala o seguinte aqui. Considere a reação química que ocorre dentro de um recipiente fechado, a temperatura constante e o gráfico com os valores das concentrações de estado de equilíbrio químico das espécies participantes. No caso, é um mol de H2, reage com um mol de Cl2, produzindo em equilíbrio químico dois mols de HCl. Tá aqui o gráfico de equilíbrio químico? É realmente um gráfico de equilíbrio químico? O pastor. Ah, tá, desculpa. Tá, é especial. Aqui, olha só. Nós temos aqui o gráfico de equilíbrio químico. Por que é um gráfico de equilíbrio químico? Porque no primeiro caso aqui, nós temos aqui o valor dos reagentes, ele vai subindo e depois começa a ficar estável. Nós temos aqui os gráficos dos... daqui o produto, né? E aqui nós temos os gráficos de reagente. Começa com o valor alto e vai diminuindo até estabilizar. E finalmente, o nosso amigo aqui, mesma coisa. Começa com o valor alto da outra substância, H2. E quando atinge o equilíbrio químico, permanece constante. Quando nós fazemos o cálculo de Kc, que é constante de equilíbrio, que no final das contas é a pergunta pedida no problema, temos que trabalhar com as concentrações no equilíbrio. As concentrações que existem no equilíbrio. No caso específico aqui, vai ficar como esse Kc? Primeiro, escrever a molécula Kc. Kc é um equilíbrio homogêneo, né? Está todo mundo no estado casoso. Então, vai ficar Kc, concentração de HCl, elevado ao quadrado, dividido pela concentração de H2, multiplicado pela concentração de Cl2. Kc vai ser igual a quanto? Concentração de HCl é igual a quanto? 0,06 ao quadrado. No equilíbrio. Quando nós fazemos o cálculo de concentração, tem que ser a concentração necessariamente que existe no equilíbrio. Então, vai ficar como? Concentração de H2, que é igual a quanto? 0,01, multiplicado pela concentração de Cl2, que é 0,03. Então, se Kc vai ser igual a quanto? Deixa eu me transformar todo mundo em uma tradução científica. Eu acho que fica mais simples. Vai ficar como se daqui ia ficar 6 vezes 10 elevado a menos 2 elevado ao quadrado, dividido por 1 vezes 10 elevado a menos 2, multiplicado por 3 vezes 10 elevado a menos 2. Se Kc vai ser igual a quanto? Fazendo o cálculo aqui, vai ficar 36 vezes 10 elevado a menos 4, dividido por 3 vezes 10 elevado a menos 4. Cancela. 36 dividido por 3 é 12. Como eu observo que todas as respostas aqui estão na notação científica, eu transformo esse 12 em notação científica. Vai ficar 1,2 vezes 10 elevado a 1. Resposta certa, letra D. Agora, moleza, né pessoal? Mais fácil do que isso? Eu posso mais fácil, né? Eu posso mais fácil, né? Já, continuando. Aqui. Questão 77. Em um laboratório, foi preparada uma solução de carbonato do... Joga! Terminou o material, querido? Cadê o material? Cadê? 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 Cadê o material para estudar? São páginas em branco, Jair. Cadê? Anota, anota tudo e mostra para mim, por favor. Pessoal, desculpe, tá? Só chamar a atenção do aluno aqui. Em um laboratório, foi preparada uma solução de carbonato de sódio, que foi condicionada em um prático apropriado, com as seguintes informações. O título dele é 0,1, a densidade igual a 2,54 gramas por ml. Considerando a massa molar desse composto igual a 106 gramas por mol, a concentração aproximada em grama por litro, que é a concentração comum, e em mol por litro, ou seja, a concentração molar de carbonato de sódio, nessa solução, é respectivamente igual a quanto? É, duas coisas, dois cálculos, na verdade. No primeiro cálculo, necessariamente nós temos que verificar a concentração comum. Pessoal, é um pequeno subterfúgio aqui. Tem uma maneira bem direta de cálcular a concentração comum, quando se dá densidade e título. É desse jeito, concentração igual a densidade, vezes título, vezes mil. A densidade em grama por ml, o título, por favor. Nesse caso específico, ele já facilitou a nossa vida, ele falou que o título é 0,1, que é 10%. Quando nós fazemos o cálculo de título, nós nunca trabalhamos com a porcentagem, nós trabalhamos com o valor decimal. Nesse caso específico, não se precisa se preocupar, essa concentração comum vai ser igual a 2,54, multiplicado por 0,1, multiplicado por mil. Essa concentração vai ser igual a 2,54 vezes 0,1, vezes mil. Isso aqui vai ser igual a 254 gramas por litro. Isso aqui, que eu achei, isso aqui chama-se concentração comum. Já foi. Agora, temos que fazer o cálculo, outro cálculo agora. A concentração molar. Que é mol por litro. Quando você tem a concentração, molaridade é a razão entre o número de mols absoluto pelo volume em litros. Como eu já tenho a concentração comum, que no caso é 254 gramas de soluto para cada litro de solução, basta eu converter essa massa para mols. Como é que eu faço isso? Basta dividir pela massa molar. Então, molaridade, o que é? Molaridade é a razão entre a concentração comum e a massa molar. A massa molar, desculpa, rapidinho. Massa molar é M maiúscula, sim. Bem. Então, essa molaridade é igual a quanto? Concentração comum, que é 254, dividido pela massa molar do cara. Credeu? Deu mesmo, tá aqui, olha. A massa molar desse composto é igual a 106 gramas por mol. 2,54, aliás, 254, dividido por 106. Isso aqui vai ser igual a 279, 279, 2,39, 2,39, molar, que é mol por litro. Então, essas são as respostas. Nesse caso específico, qual é a resposta certa? 254 gramas por litro e 2,39, resposta certa, letra D. Moleza, não é verdade? Questão 78. Eu sei, Marcela, é interessante mesmo. Essas são questões da prova da OEA? Essas são concentrações da prova da OEA? Da OEA. São fundamentais para a gente poder entender alguns detalhes. É porque essas questões são da prova de 2019, que a gente está seguindo a sequência, tá bom? Então, ele fala bem aqui. Na diluição de 100 ml de uma solução de hidróxido de sódio de concentração 20 gramas por litro, adicionou-se água até completar o volume de 250. O valor da solução após diluição vale quanto? Essa é a diluição simples, né? C1V1 tem que ser igual a C2V2. Quem é a concentração 1? É 20 gramas. Quem é o volume 1? É 100. Quanto que vale a concentração 2? Eu não sei. Qual o volume 2? Completou-se água até 250. O volume final é 250. Essa concentração 2 vai ser igual a quanto? 20 vezes 100 é 2.000. 2.000 dividido por 250. Essa aqui é 200 dividido por 25. Essa concentração 2 vai ser igual a 8 gramas por litro. Letra, questão 79. Compressas de emergência quentes são usadas como primeiros socorros em contusões sofridas em práticas esportivas. Essa compressa constitui-se de saco plástico contendo uma ampola de água em um produto químico seco, por exemplo, o cloreto de cálcio. Com uma leve pancada, a ampola se quebra e o cloreto de cálcio dissolve. Segundo a reação abaixo, o cloreto de cálcio reagindo com água produz cloreto de cálcio aquoso com uma reação exotérmica de menos 82,7, ou seja, libera energia. Nesse processo, olha, ele quer apenas que a gente faça uma interpretação da questão. Em primeiro lugar, que tipo de reação é essa? Isso aqui é uma reação exotérmica. Por que que é uma reação exotérmica? Porque o ΔH é menor do que zero. O que significa esse ΔH é menor do que zero? Significa que ocorre a liberação de 82,7 quilojoule para cada mol de cloreto de cálcio. Qual seria a resposta certa? Ocorre a liberação de 82,7 reação exotérmica. Resposta certa é a letra A. Continuando aqui. Questão 80. As cetonas... As cetonas são utilizadas como solventes orgânicos e se caracterizam por apresentarem numa cadeia carbônica o grupo funcional carbonila. Com o seu carbono secundário, claro. Considerando a cetona de menor massa molecular, ou seja, a cetona mais simples, seu isômero plano de função pertence a que grupo funcional? A cetona mais simples... Tem que ser cetona com três átomos de carbono. Esse rapaz aqui. A propanona. Propanona. A propanona tem fórmula C3H6O. O isômero mais simples que você pode pegar dele, a partir dele... Que tem que ser aquele... É o isômero de função, né? Que ele fala, né? Tem que ser esse daqui, ali. Observe que a fórmula é a mesma. C3H6O. E, portanto, isso aqui é o propanal. O propanal, com esse grupo aqui, olha. E que pertence à função. Olha o nome do teu filho, Mila. Aldeída. Então, qual seria esse caso? Letra C. Aldeído. Questão do meu filho de fevereiro. 15 minutos, já foi. Por que você não está fazendo? Estou faltando. Eu não tenho essa forma da igreja. Ele tem a conversa, né? Questão 81. Questão 81. Ele fala o seguinte aqui. Analise a cadeia carbônica do seguinte composto. Legal. Essa cadeia carbônica classificada... Na verdade, nós temos que fazer uma classificação aqui. Classificação... da cadeia carbônica. A classificação dessa cadeia carbônica, ela se baseia no seguinte fato. A cadeia aberta ou fechada? A cadeia, ela é normal ou ramificada? Ela é saturada ou insaturada? Ela é homogênea ou heterogênea? Então, são essas perguntas que a gente vai ter que responder quando a gente faz a análise de uma cadeia carbônica. Ficou claro? Tome cuidado só com um detalhe. Só com um detalhe. Quando a gente for fazer esses cálculos e essas análises aqui. Chora? Fica bem aqui, querido. Por favor. O cuidado que eu quero que vocês tenham é que uma cadeia aberta, ela é chamada de... A cíclica também. Uma cadeia cíclica, uma cadeia fechada, ela pode ser aromática ou não aromática. E, portanto, ela pode ser alicíclica ou aromática, dependendo se for cadeia fechada. Mas vamos chegar lá. Passo número 1. Vamos classificar essa cadeia carbônica. Essa cadeia carbônica que ele está colocando aqui... Ela é aberta ou fechada? Ela é uma cadeia aberta, porque ela não forma ciclo. Como não tem a palavra aberta aqui, eu vou colocar que é uma cadeia acíclica. Não tem tomada. Ali em cima, querido. A cíclica. Em cima da mesa, querido. Onde tu está? Ela é uma cadeia normal ou ramificada? Essa cadeia, ela tem carbono terciário. Então, ela é uma cadeia ramificada. Não tem. Ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Uma cadeia homogênea quando ela não tem heteroátomo. O heteroátomo é todo átomo diferente do carbono de hidrogênio. No caso específico aqui, esse rapaz aqui, ele é heteroátomo. Ele é hetero... O heteroátomo é o átomo diferente do carbono de hidrogênio, claro. E fica ali que está ligando átomos de carbono. Então, essa cadeia tem heteroátomo. É uma cadeia heterogênea. E, finalmente, essa cadeia, ela é saturada ou insaturada? Ela é uma cadeia insaturada, porque tem uma dupla ligação aqui entre os átomos de carbono. Qual seria a resposta nesse caso? A sílica ramificada, heterogênea e insaturada, a resposta é certa. A letra é. Muito legal essa questão. Questão 82. Ao se reagir, o dojo brumo propano, com solução aquosa de hidróxido de potássio, isso aqui é potássio alcoólica, né? Obtém-se a seguinte equação. Observe que, nesse caso específico aqui, o que muda essa reação é bem interessante. Porque o que ocorre aqui, H2O, significa H com OH. Essas reações que ocorrem em aletos, essas reações que ocorrem em aletos dentro de potássio alcoólica, na verdade, são reações de substituição. A substituição aqui ocorre, é quando o H⁺ daqui se junta com o Br⁻, para fazer esse composto aqui, H com Br, está aqui, olha, a forma OHBr. E no lugar dele, que o OH vai ficar no lugar do Br, aqui, está vendo? É uma reação de substituição, nesse caso. Então, essa equação representa uma reação orgânica de, no caso, substituição. É bem direto, bem simples mesmo. Observe que, nesse caso específico aqui, ele nem precisou que você montasse a cadeia. A única coisa que ele quer que você faça é classificar. Já a questão 83. As essências artificiais de frutas e flores, geralmente, indicam a presença de ésteres volatas. E são obtidos, ao se fazer reagir, um ácido carboxílico e um álcool, conforme a reação química. Aqui eu tenho um ácido carboxílico, esse aqui é o ácido metanoico. Ele reage com o etanol e produz essa substância aqui, que é a essência de rum. Beleza. A nomenclatura IUPAC do éster formado, que possui a essência de rum, é igual a quanto? Essa reação aqui, isso aqui é a reação de um ácido com álcool. O nome dessa reação chama-se reação de esterificação. A reação de esterificação envolve a desidratação dessa molécula. Uma desidratação intramolecular. No caso aqui, olha, a hidroxila do álcool se junta com o hidrogênio da carboxila. E vai ser liberada, está aqui, olha, é liberada aqui a água. Essas duas partes que sobraram, isso aqui com isso aqui, vão se juntar para fazer uma única molécula. Eu vou desenhar essa molécula aqui embaixo. Aqui é a continuação da reação, tá? Forma o quê? H, C, dupla O, OCH2CH3. Mais H com OH, forma H2O. O que ele quer saber, na verdade, é o nome desse composto aqui, olha. Nós achamos. Vou produzir. Essa pergunta do problema. Qual é o nome desse composto? É fácil. O nome desse composto é um átomo de carbono. Vai ficar o quê? Metanoato. Metanoato. D. O nome desses dois átomos de carbono chama-se etila. O nome dele vai ser metanoato de etila, com dois átomos de carbono. Resposta certa é a letra D, de doido. Próxima, questão 84. Só um minuto, por favor. Admita uma solução aquosa de sulfato de ferro que passou em um processo de eletrólise durante duas horas. Empregando uma corrente elétrica de intensidade 5 a pé. Temos a semirreação a seguir, que é ferro 2+, ele recebe esses dois elétrons, se transformando em ferro. Mais chuva, né? Considerando a constante de Faraday igual a 96.500 côlundes a cada mol de elétrons. Anotem, por favor, isso daí é muito importante. Quando ele fala a cada mol, não é do mol do metal ou da substância que está reagindo aqui. O que ele fala é a cada mol de elétrons dentro da equação. Então, vai ficar como isso daqui? Ferro 2+, com dois elétrons, vai produzir ferro metálico. Ele quer saber a massa aproximada de ferro nessas condições. O passo número 1 que a gente tem que fazer aqui é descobrir a carga elétrica envolvida nessa reação. A carga elétrica é bem fácil fazê-la, tá bom? Essa carga elétrica é igual a kit, fala, kit. Carga é igual a intensidade de corrente elétrica multiplicado pelo intervalo de tempo. Essa intensidade de corrente elétrica é dada em amperes, que é 5 amperes, multiplicado pelo intervalo de tempo. Qual foi o intervalo de tempo? Foram duas horas. Duas horas, uma hora são 3.600 segundos, então é duas vezes 3.600 segundos. 5 vezes 2 é 10. Essa carga vai ser igual a 36.000 coulombs. A parte número 2 agora é descobrir a massa. A massa de ferro que reage. O que é que eu falo aqui? Eu sei que um mol de ferro, ou seja, um vezes a massa do ferro, que é 56 gramas, liberam uma determinada quantidade de carga elétrica. Dois mols de elétrons. Então vamos colocar que é duas vezes 96.500 coulombs. Não esqueça que a carga elétrica é 96.500 coulombs a cada mol. Como são dois mols de elétrons, são duas vezes 96.500 coulombs. Legal, bacana. Então se a carga for de 36.000 coulombs, qual vai ser a massa produzida? Tx. 36.000 multiplicado por 56, dividido por duas vezes 96.500. Isso aqui vai ser igual a 10,44. A pergunta do problema é qual é a massa aproximada. O valor mais aproximado nessas condições é 11 gramas. Bonito, gostei dessa. Ficou chique, né? Vamos lá. Pessoal, essa aqui é a prova de 2019. Essa parte é a de conhecimentos gerais. As outras partes, com respeito à parte específica, ela já vai ficar também na plataforma. Tá bom? Vou dar uma pequena parada aqui, para a gente continuar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.